Quais foram os seus surtos de quarentena? Ela foi fazer pão, foi encortar a franja, foi ficando em pentear o cabelo? Bom, como vocês podem ver, a franja foi uma delas que, assim, no começo eu achei que deu tão certo, né? Mas o problema é manter a franja, porque uma coisa é ter sorte num corte, outra coisa é conseguir manter essa sorte A cada 15 dias que a franja vai crescendo muito Eu tive também um surto de compra online, tenho que ser sincera Eu não era uma pessoa que costumava fazer compras online, gostava de ir até a loja, de pegar um negócio e tal Mas eu falei, bom, agora eu vou ter que aprender a fazer compras online Então, assim, livros é uma das coisas que eu mais senti falta Bom, não tem como fazer meu passeio, mas eu vou comprar livros online Enfim, então foram os meus dois maiores surtos, assim, sem falar de coisas mais sérias, né? Mas surtos engraçados Certo, e qual foi a compra mais esquisita que você fez? Agora que você falou de compras online, eu me identifiquei, porque eu também comprei várias coisas que eu não precisava Eu comprei coisas esquisitas, eu comprei, por exemplo, plantas online, uma coisa que eu nunca tinha comprado Eu comprei lâmpadas online, que foi uma coisa bem diferente também Eu comprei... eu montei um apartamento inteiro, porque durante a quarentena eu resolvi alugar um apartamento para mim Para ser o escritório, eu decorei ele inteiro online, assim Aí comprei brinquedo para o Rofo, né? Brinquedo de criança, porque também na falta de amigos Não vou mentir, estou dando uma mimada a mais com brinquedos Porque eu nunca compro brinquedo, mas como não tenho amigo Assim, uma vez por mês eu compro um dinossauro novo, um carrinho novo A quarentena não é algo estático, a quarentena, né? Ela tem diversas nuances de quarentena e, obviamente, diversos cenários de quarentena Então, assim, eu estou dentro de um cenário muito privilegiado por vários motivos Então, assim, familiar, financeiro, econômico, social Mas algo que eu percebi, e agora para essa última parte, a última temporada da quarentena Foi que eu posso sim gostar de ser uma mulher que curte a sua casa Que curte a sua família Sou uma mulher feminista, sou uma mulher que acredito que a mulher tem que trabalhar Tem que viajar, tem que ter experiência financeira Enfim, eu acho que eu levava isso um pouco a sério demais e forçando demais Então, quase como negando essa mulher antiga, que seria a mulher dona de casa A mulher, uma mãe, super presente Então, eu acredito que eu neguei muito isso também Combatendo, né? Esse estereótipo da mulher, irmã, dona de casa Eu acho que eu extrapolei um pouco na minha saída Então, eu consegui resgatar essa quarentena de uma forma bonita E não de uma forma que eu me sentisse oprimida por esses papéis, sabe? Mas o feminismo também é abraçar isso? É, o feminismo, na verdade, é a liberdade da mulher, né? Então, assim, não quer dizer que uma mãe que decidir parar de trabalhar Para cuidar do seu filho não é uma mulher feminista Então, assim, é você ter liberdade, mas que dentro da sua liberdade Nós tenhamos acesso igual, que a gente fala de equidade, né? Equidade Então, não quer dizer que você não pode ser uma feminista dona de casa e mãe Sabendo que você luta na sociedade para que a gente tenha os mesmos direitos, né? Porque a gente, depois de tanto tempo de quarentena A gente resolveu abrir um pouco o nosso círculo familiar Estava sendo muito sofrido e a gente tomou essa decisão De assumir esse risco de abrir um pouco para esse convívio E que é importante também, né, Rafa? Você já se tornou nesse ponto Eu acho importante a gente falar sobre isso na altura em que a gente está É muito importante, gente, assim Eu estou longe dos meus pais Eu vou ficar provavelmente mais de meio ano longe dos meus pais Já é muito sofrido Mas, assim, os meus pais estão os dois em Porto Alegre Tem companhia A minha sogra, ela mora sozinha Então, assim, para ela ficar longe do convívio com a gente Com o neto, ela já estava realmente muito, muito, muito sofrida, sabe? Então eu falei Sogra, a gente vai dobrar aqui os nossos cuidados Mas eu quero que você veja o Roco, fique com ele A gente faz cinco meses, né, Rafa? Porque a gente está meio que sem perspectiva e cumprindo Então a gente vai precisar fazer escolhas conscientes e responsáveis É, acho que cada um tem que ter a sua responsabilidade Eu acho que mesmo as coisas voltando aos poucos A gente está mais alerta, né? Antigamente, você estava super gripada Então, sei lá, na época eu trabalhava, é Globo Eu ia, assim, ó, morrendo Ai, não, mas tudo bem, vou fazer essa matéria E entrava em carro, dava para as pessoas Espirrava, pulsia Era como se eu estivesse fazendo um esforço Quase como se eu tivesse louros, sabe? Recebesse louros por estar trabalhando doente Hoje em dia, eu penso Gente, quanto que eu já não disseminei de vírus, de bactéria, de fumo Então, assim, estou doente, não vou Então essa consciência, eu acho que é definitiva Essa máscara aí vai fazer parte dos nossos utensílios De uma maneira definitiva, sabe?